Vamos falar de morte na estrada. É, sempre tem esse tema aqui, né? O motorista de uma caminhonete com placa de Padre Paraíso, ele morreu em um acidente no Nordeste Mineiro. A batida foi contra uma carreta na BR-116. É. A gente vê o estado... É, Fão Antônio, eu vi o estado que ficou aqui, a cabine do carro. Uma caminhonete, né? A gente vê como é que ficou. Então, um corpo humano dificilmente resiste, é uma pancada, hein? Dessa forma, né, Fão Antônio? Você vai contar sobre esse caso para a gente, por favor, meu amigo. Boa tarde para você. Boa tarde, Nicolamédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Nicolamédias, esse acidente impressiona por conta da destruição. Nós estamos falando de uma carreta e uma caminhonete. A caminhonete, ela tem uma estrutura física reforçada, principalmente a parte frontal, mas nem assim evitou que o motorista fosse atingido e perdesse a vida. A polícia rodoviária faz os levantamentos a respeito desse acidente, que foi o mais grave da última semana aqui na região. E a vítima voltava para Padre Paraíso, quando se envolveu nesse acidente. As causas serão estudadas juntamente com a polícia rodoviária federal e a perícia. Mas o que o comando da corporação pede é que os motoristas tenham atenção. Nessa época do ano existem vários fatores que afetam a dirigibilidade, como, por exemplo, a questão de tempo, a questão das condições da pista. O entardecer é um... Esse período próximo ali entre 5 e 7 horas da noite é um período muito importante para que os motoristas tenham atenção até que o sistema de visão se adapte à noite, esqueça o período do dia e adapte ao período da noite. São vários os fatores, Nicomedes, que influenciam nas questões de segurança. Então, melhor mesmo é praticar a direção defensiva e aguardar o pronunciamento das autoridades sobre esse acidente, lamentar aí a morte desse motorista, Nicomedes. O acidente na rodovia, nessa 116, né, Fantônio? O trecho daqui de Governador Valadares, que vai até no Rio de Janeiro, está sofrendo intervenção na pista, mas essa outra parte precisa ser mexida também, né? A pista reformada, a sinalização melhor. E a nós outros, os usuários da via, aquele senso de conscientização a respeito do que envolve o trânsito, né? O manejo do sono, estar bem de saúde, planejar bem a viagem, pontos de parada para recuperar a tensão, manutenção do veículo em dia, suspensão, freios, motor, parte elétrica e obedecer as regras de circulação, né? É o que a gente espera. Para evitar isso aí, é uma selvageria o trânsito, né? Como que a gente fala de dramas de famílias? Famílias que são interrompidas na rodovia. É, infelizmente. Obrigado, viu, Fantônio Pesso.